Pegue, vá! Ah, você vem trazer para meus pés? Deixa ele brincar, porque ele agora quer brincar. Eita beira! Ele não vai pegar não, deixa aí, viu? Agora vai brincar agora. Olha lá, embaixo da cadeira. Ali, olha. Olha lá, olha lá. Ali, ali, ali. O que ele jogou debaixo do... O que ele jogou debaixo do fogão? Gritando a noite toda. Ele tomou. Não tem nada disso de noite aí, viu? Tchau. 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 Tchau.